Olá, sejam novamente Bem-vindos ao nosso canal Continuando nossa maratona De catalogar todos os principais jogos Já lançados ao longo da história Abordaremos os principais acontecimentos Informações e dados Contando um pouco sobre o seu legado Plataforma lançado, história E algumas curiosidades para entender a franquia Desde já, pedimos que deixem seu joinha no vídeo Se inscrevam no canal Pois lançaremos vídeos todos os dias E o jogo de hoje é Lançado mundialmente em 17 de setembro de 2020 Para a Switch e PC Para demais plataformas O lançamento ocorreu em 13 de agosto de 2021 Trata-se de um game de ação RPG Estilo Hack'n'Slash E tem apenas modo single player Desenvolvido e distribuído pela Supergiant Games Teve como responsáveis pela obra Os designers Amir Hau Gavin Simon Greg Casavin Eduardo Goristan E Alice Lai Artistas Jan Z Joanne Tran E Pai de Carter Escritor Greg Casavin E a trilha sonora Foi composta por Darren Corp Os jogadores controlam os agrells O filho de Hatz Enquanto ele tenta escapar do submundo Para chegar ao Monte Olimpo Umas vezes auxiliado por presentes dados a ele Por outros atletas olímpicos Cada corrida desafia o jogador Por uma série aleatória de salas preenchidas Com inimigos e recompensas O jogo tem um sistema de combate Hack'n'Slash O jogador usa uma combinação de seu ataque de arma principal Poder de colisão E habilidade mágica para derrotá-los Evitando danos para progredir O mais longe possível Embora as agrells muitas vezes morram O jogador pode usar o tesouro ganho Para melhorar certos atributos Ou desbloquear novas armas e habilidades Para aumentar as chances de escapar nas corridas subsequentes Hatz foi desenvolvido pela Supergaiants Fire Um jogo no qual eles queriam explorar narrativas processuais Mas devido a natureza da jogabilidade principal Descobriram que os jogadores não jogavam através de Fire Várias vezes para explorá-la A estrutura roguelike de Hatz Deu-lhes a oportunidade de contar essas histórias ramificadas Para o jogador ao longo de várias corridas Um sucesso comercial e de crítica Hatz recebeu aclamação universal por sua jogabilidade Direção de arte, música narrativa e personagens E vendeu mais de um milhão de cópias Foi eleito o jogo do ano de 2020 Por várias cerimônias de premiação e publicações na mídia Zagreus, o filho de Hatz Tenta escapar do reino de seu pai no submundo Ele é ajudado por sua mãe adotiva Nyx Que lhe dá um espelho especial Que o capacita com várias habilidades Através da escuridão coletada Os deuses do Olimpo A quem ele estendeu a mão Que lhe fornece bênçãos Que lhe dão poderes especiais E seu mentor Akiris Que fornece as armas infernais Que possuem aspectos poderosos e ocultos de seu passado Presente e futuro detentores Hatz impede o progresso de Zagreus Ao libertar os vários residentes do submundo sobre ele Incluindo o Furry Magaera Ex-amante de Zagreus E mais tarde suas irmãs Alecto e Tisifone O Malenium Bonnie Hydra O lendário Tiseu Ao lado de seu novo parceiro Asterios E finalmente o próprio Hatz É eventualmente revelado que Zagreus Deseja escapar do mundo inferior Para encontrar Persephone Sua mãe biológica que ele nunca conheceu Sempre ouvindo que ele era filho de Nyx Hatz se recusa a permitir Que o nome dela seja falado em sua casa E dizem que uma punição inimaginável Deve acontecer a qualquer um Que desobedecer a sua ordem Nyx por outro lado Decide ajudar Zagreus A descobrir a verdade sobre sua verdadeira mãe Por si mesmo Colocando-o em contato com seus parentes no Olimpo Depois de finalmente derrotar Hatz Pela primeira vez Zagreus encontra Persephone na Grécia Depois de um reencontro com lágrimas Zagreus descobre que Como está vinculado ao mundo inferior Como seu pai Não pode sobreviver por muito tempo na superfície Apesar disso ele promete Continuar fugindo para passar um tempo Com Persephone E descobrir a verdade sobre sua ausência Durante essas visitas Persephone explica que Ela teve um casamento amoroso com Hatz Que este último afirma ser o resultado de Zeus A ter dado a Hatz como um presente Por assumir o comando do mundo inferior Algo que Hatz pensou ser incrivelmente desrespeitoso E nunca perdoou Zeus por isso Até que Zagreus nasceu morto Devido ao destino Tendo decretado que Hatz nunca geraria um herdeiro Persephone fugiu do luto Mas se recusou a voltar Para seu local de nascimento O Olimpo Que ela não gostou Devido as constantes brigas e postura dos deuses No entanto Zagreus foi eventualmente Trazendo de volta a vida Através dos poderes de Nyx Em um processo extremamente demorado Persephone se recusa a retornar ao submundo Porque teme a retribuição dos Olimpos Contra Hatz e o submundo Caso eles descubram a verdade Sobre seu desaparecimento Especialmente sua mãe Demetra Que cobriu o mundo mortal E um inverno sem fim Em luto por sua filha Zagreus finalmente a convence a retornar Lembrando-a dos laços de família E eles finalmente navegam da Grécia Em direção a casa de Hatz Do rio Sitges Transportado por Carol Persephone retoma seus deveres Como rainha do mundo inferior em Hatz Agora como respeitado e renovado por seu filho Permite que Zagreus continue suas tentativas de fuga Sobre o protesto de encontrar Fabilidades de segurança no mundo inferior Em um epílogo Persephone surge com a ideia De reconciliar com os Olímpicos Convidando-os a todos para um banquete Na casa de Hatz Lá eles afirmam que Hatz e Persephone Fugiram e tiveram Zagreus Mas evitaram contar a eles Só para o ressentimento de Persephone Com o Olimpo E ainda acrescentam uma falsa alegação De que devido a ela ter comido Sementes de Romã No submundo Ela só poderia deixar o local Alguns meses no ano Os Olímpicos aceitam Aprontamente essa explicação Embora estejam implícito Que eles sabem o que realmente aconteceu E simplesmente desejam seguir em frente Todos agora reconciliados Os novos deveres de Zagreus Para escapar de sua casa Continuam O jogador assume o papel de Zagreus O príncipe do submundo Que está tentando escapar do reino Para fugir de seu pai Desapaixonado Hatz E chegar ao Monte Olímpico Sua busca é apoiada Pelos outros Olímpicos Que lhe concedem presentes Para ajudar a lutar Contra os seres Que protegem a saída do submundo Ele também é ajudado Em sua busca Por residentes Notórios do mundo inferior Como Sísifo Euridice Ou Patroco O jogo apresenta Quatro biomas Com locais do submundo Tártaro Asfóbilo Alísio E o Tempo de Estígio O jogo é apresentado Em uma vista isométrica Com o jogador No controle de Zagreus O jogador começa uma corrida Pelo game Tentando abrir caminho Através de várias salas Que são tiradas De um conjunto de layouts Predeterminados Na sua ordem Os inimigos que aparecem São determinados aleatoriamente O jogo possui um sistema De combate Hacking Slash O jogador tem uma arma primária Um ataque especial Um elenco mágico Que pode ser usado De longa distância Ao iniciar uma corrida Um dos olímpicos Fornecerá um boom Ou escolha de três boosts Persistentes Para aquela corrida Que o jogador pode escolher As bênçãos Tem como tema o Olimpo Por exemplo Com Zeus proporcionando Efeitos de dano Por raio Posteriormente Depois de ir para uma sala O jogador verá O tipo de recompensa Que ele pode ganhar Se completar a próxima sala Ou a escolha Das próximas salas Variando didáticas Olímpicas adicionais Atualizações de armas Itens restauradores Ovols para gastar No Charol's loja Ou itens que podem ser usados No metajogo do submundo Que afetam futuras execuções Se os pontos de saúde Dos agros caírem para zero Ele morre E acaba enfrentando seu pai Demovendo todos Os benefícios olímpicos Atualizações de armas E ovos Concedidos na última corrida Entre essas corridas A girls pode explorar A casa de Hades Antes de partir Para uma nova missão Aqui o jogador Pode usar itens recuperados De run-throws Para impactar o metajogo O jogador pode desbloquear E atualizar habilidades Para a girls Ordenar a construção De novos recursos Do submundo Que podem aparecer No totadas futuras Ou obter Ou atualizar novas armas Eles também podem fazer Com que a girls interaja Com os vários personagens Do submundo E melhore sua posição Com eles O que fornece Elementos narrativos Para o jogo E também pode fornecer Missões com recompensas Adicionais O jogador também tem a opção De romance com alguns NPCs Conforme a trama avança Após o lançamento Do seu jogo anterior Pyrie A Supergiant Games Estava interessada Em desenvolver um game Que ajudasse a abrir Seu processo de desenvolvimento Para os jogadores Para que eles acabassem Fazendo o melhor jogo possível Com o feedback dos jogadores Eles reconheceram Que isso não só ajudaria Com a abordagem de jogo Mas também Com elementos narrativos E assim optaram Por usar a abordagem De acesso antecipado No desenvolvimento de radas Uma vez Estabeleceram a base do game Como a Supergiant Ainda era uma equipe pequena De cerca de 20 funcionários Eles sabiam Que só poderiam suportar O acesso antecipado Em uma plataforma Com a intenção De portar para as demais Perto da conclusão do jogo A empresa tinha falado Com a Epic Games Sobre sua intenção De lançar na Epic Games Store E sentiu que a plataforma Experimental Era uma combinação Apropriada com o Hats A decisão da Supergiant Foi tomada em parte Devido ao foco da Epic Nos criadores de conteúdo Já que a Supergiant Desenvolveu Hats em mente Para ser um jogo favorável Aos streamers Que seriam beneficiados Por meio da Epic Games Store A Supergiant antecipou Que Hats levaria cerca de 3 anos Para ser concluído Comparável ao tempo De desenvolvimento De seus títulos anteriores Em termos de narrativa E abordagem do jogo A equipe havia discutido Que tipo de jogo Eles queriam fazer E seguir Estabelecendo em um conceito Que seria fácil De aprender a jogar Que poderia ser jogado Em períodos muito curtos E oportunidades Para expandir após o lançamento Levando-os a um jogo De hack and slash Que geralmente utilizou melhor A abordagem e acesso antecipado Também se encaixa Em seus objetivos De design De jogabilidade anteriores Onde eles pretendiam Continuar a adicionar Novos truques Ou ferramentas Para o jogador Que os faria reconsiderar Como eles estavam Jogando o game Até aquele ponto Para o cenário Eles consideraram Revisitar os mundos De seus jogos anteriores Mas sentiu Que um cenário Totalmente novo Seria melhor O diretor criativo Da Supergiant Greg Casavin Teve a ideia Da mitologia grega Um tópico Pelo qual ele se interessava Desde a juventude Originalmente Foi planejado O nome do jogo Minos Com o herói Teseu Como personagem Do jogador Que buscava uma saída Dos labirintos Em constantes mudanças De Minos Os labirintos Apoiaram prontamente As facetas Mas a empresa Jou difícil Incorporar os fatores Narrativos ramificados Eles também descobriram Que Teseu Era um personagem Muito genérico Para caber Em sua narrativa Durante uma pausa No trabalho Casavin Pesquisou mais Sobre os mitos gregos E descobriu Que Hades Estava subrepresentado Nessas histórias Pois os olímpicos O temiam Essa descoberta Levou Casavin A ter o jogo Centrado Na tentativa De Zagreus De escapar De Hades E do submundo Com uma abordagem Narrativa Mais interessante Casavin Comparou os deuses A uma grande família Desfuncional Em que podemos nos ver E que Por ter Zagreus Repetidamente tentando E não conseguir Escapar de Hades Isso proporcionaria O tipo de comédia Pastelão Que ele sentiu E capturou Os relacionamentos Nesta família Bem como a experiência Do jogador Tipicamente associada Aos hackings lashes Onde num momento O jogador Pode se sentir Invencível Apenas para ser Rapidamente derrotado E trazido de volta Ao início Do momento seguinte A mudança De Dezeu Para Zagreus Teve um impacto Minimo no conteúdo Do jogo Que eles desenvolveram Até aquele ponto E ajudou a estabelecer A conexão do jogo Com a narrativa Tezeu permaneceu No jogo Mas seu papel Se tornou O de um personagem Chefe Transformando-o Em um vilão Orgulhoso Junto com Um parceiro De dupla De Asterios O Minotauro A narrativa Do deus grego Também informava Facilmente Os benefícios Que o jogador Obtém À medida que Progride no game Representando Os diferentes Poderes dos deuses E vários elementos De jogabilidade Como Trials Of The Gods Enfatizando A relação estável Que os deuses Tinham Uns com os outros Esses bits E diálogos São avançados A cada execução Do jogo Tornando Cada tentativa De fuga Significativa Em comparação Com os hack Slash Tradicionais Que a Super Giant Acredita Que ajudaria A atrair Mais jogadores Para o game Em contraste Com Bastion E Transistor Que eram Jogos mais lineares E portanto Tinham mais futuro Sobre como O jogador Progredia Hades Apresentou Desafio De escrever Diálogos Para enfrentar De rotas Que o jogador Poderia progredir No play No game Casaville E seus escritores Elaboram cerca de 10 horas De diálogo Entre os agrius E os personagens NPCs Com base Em um grande número De eventos Encadeados E potencial Que podem acontecer Ao jogador Por exemplo Durante uma corrida O jogador pode encontrar Deolidze E ao retornar Ao reino principal Após trabalhar na corrida Encontrar Orfeu Marido de Deolidze E por causa Da reunião anterior Pede o jogador Para entregar Uma mensagem A Orfeu E no Pro Na próxima vez Que eles Vêm que se encontrarem E esses eventos De diálogo Também se relacionam Com melhorias Da rugby Uma vez Que o jogador Viu através Da cadeia De eventos A Superguiant Manteve o compromisso De honrar A mitologia grega Ao longo do jogo A arte do game Principalmente Da artista Eterna Chan-se Mostra Todos os atletas Olímpicos Como atraentes Como uma imagem Nomenagem De bom gosto A nudez heróica Da arte grega Antiga De acordo Com o casamento O jogo Também explora A sexualidade diversa Que estava Implista Nos mitos gregos Zagreus É bissexual Enquanto Uma narrativa Lateral Explora A relação gay Entre Aquiles E Patron Durante O processo De desenvolvimento De rats A equipe Decidiu Reescrever Seu mecanismo De jogo Personalizado Para oferecer Melhor desempenho De jogo E melhor suporte Para várias plataformas Seu mecanismo Original Que foi escrito No C-sharp E usava O framework Microsoft XNA Foi usado Pelo estúdio Para todos Os seus jogos Desde Batman Ao fazer rats A Supercait Decidiu Reescrever Seu mecanismo Usando C Para fornecer O desempenho Aprimorado Que o código De nativo Fornece Hads foi anunciado No The Game Awards 2018 Em 6 de dezembro Em 6 de dezembro De 2018 E confirmado Como um dos primeiros Títulos De terceiros A ser oferecidos Na recém-anunciada Epic Game Store De acordo Com Gaff Kingley O anfitrião E organizador Do programa Game Awards Amir Hau E Greg Casavin Da Supergiant O abordaram Na DC Summit 2018 Em fevereiro Sobre Hads E sua intenção De lançá-lo Como título De acesso antecipado No mesmo dia Do Games Awards Hads era exclusivo Na Epic Games Store Sendo lançado Posteriormente Para o Steam Em 10 de dezembro De 2019 A Supergiant Lançou oficialmente Um jogo Fora do acesso Antecipado Em 17 de setembro De 2020 Coincidindo Com o lançamento Do Switch Embora o salvamento Cross-plataform Entre a versão Windows e Switch Tenha sido planejado Naquele ponto A equipe Teve que adiar Até um patch Que foi lançado Em dezembro De 2020 Com o salvamento Cruzado Habilitado Através das plataformas Da conta Epic Games Store Uma versão física De rádio No Nintendo Switch Foi lançada Em 19 de março De 2021 Portes para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X E S Foram lançadas Em 13 de agosto De 2021 Hads recebeu Aclamação universal De acordo com O agregador De revisões Metacritic Durante seu acesso Inicial de quase Dois anos Hads vendeu 700 mil cópias Três dias depois De seu lançamento Oficial Vendeu mais 300 mil cópias Com vendas totais De mais de um milhão Em particular Os críticos Elogiaram Hads Por sua história Personagens Jogabilidade E trilha sonora A IGN elogiou Os personagens Escrevendo que Cada um se sentiu Como uma autêntica Reinterpretação De um mito grego clássico Eles são todos Uma alegria de se ver O The Guardian Gostou do trabalho Da diretora de arte Jan-Z no jogo Especialmente Seus retratos Dos personagens Chamando-os de desenhados Maravilhosamente E com perfis divinos Apropriados Jordan Devore Da Destructoid Gostou da história Sentindo que o diálogo Fez uso de sua natureza Não linear Sem parecer Artificial Ou Game Y A Game Informer De Matt Miller Sentiu que o combate Acelerado e desafiador E havia validade Nos inimigos Que Zagross enfrentaria Embora Miller Pensasse que o combate Poderia depender Do esmagamento De botões Em certos pontos Surreal Vasquez Escrevendo para GameSpot Sentiu que a construção Do mundo Complementou Um pós-jogo Robusto Que oferece Ainda mais razões Para jogar uma mistura Já fascinante De RPG E combate De ação De ação De ação Se inscreva no canal. Hades ganhou vários prêmios e homenagens. No décimo, é anual. Acompanhamento das vendas de seu console preferido, calendário de lançamentos dos próximos jogos e notas de games já lançados. Há matérias especiais também sobre cronologia dos consoles, história das empresas e vídeos sobre curiosidades e detonados de jogos. Ah, e não se esqueçam também de visitar a nossa loja virtual. Temos um vasto estoque de produtos tematizados para decoração, como canecas, quadros, camisetas, peças de beads montadas, para colar em paredes, imãs, chaveiros, peças de enfeites e muito mais. Desejamos a todos um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.